Luzi Neto, o Corredor da Folia tem um decreto do município, né, onde se fala na questão de estacionamento, ali naquele horário específico. Como é que a Secretaria trabalha para, se caso um, dois ou mais carros ficarem ali, insistirem, né, os motoristas deixarem os carros ali parados, para retirar esses carros e não atrapalhar a passagem dos blocos? Isso mesmo, nós temos um decreto, né, deve ter sido publicado agora há pouco tempo, há meia hora atrás. Então, nós começamos a fecharmos uma hora antes, aí descemos três vezes com as viaturas da Polícia Militar de Trânsito, né, as três vezes nós paramos nos pontos onde tem as motos, os carros, os veículos no corredor e ligamos o interditente, eles ligam o interditente para o proprietário do veículo entender que ali está ali, a polícia está pedindo para ele comparecer. Na terceira vez, já com o fechamento total, se ele não aparece, infelizmente, nós temos que guinciá-lo, por quê? O corredor da folia é do folião, então não pode ter veículos a não ser os trios e os foliões. Contudo, a Secretaria conta com a colaboração da população. Com certeza, a população é quem vai colaborar, porque a população precisa brincar no carnaval. E assim, hoje, os veículos que vamos levar para as ruas são os culos de rodinha, então são esses os veículos que nós queremos no carnaval de Caicó, para as pessoas se divertirem e assim, 100% voltarem para as suas casas, sã, salvas, sem nada, sem nenhuma fratura, tudo na paz. Presidente, aproveitar e perguntar aqui sobre a rodoviária antiga, foi inaugurada nova recentemente, foi falado aí algum período de adaptação, quando realmente os ônibus vão estacionar, embarcar e desembarcar na rodoviária nova e como é que vai ficar a utilização aqui no trânsito na rodoviária antiga? Isso, a Secretaria de Infraestrutura, seu secretário, eles já falaram com o pessoal dessas empresas, né, que ainda insistem em pararem aqui, mas, após o carnaval, nós já vamos chegar para colocarmos o pessoal a priori, da Renato Dantas e da Augusto Monteiro, as vãs, de Ocurutu, Jardim de Ceridó, São Fernando, não, é, Serra Negra e Timbaúba aqui, né, então nós vamos colocar gradativamente para as pessoas, para a população se acostumar, tá, e esses veículos que estão ainda aqui estacionando não vão poder mais estacionar, eles têm uma nova rodoviária com toda uma infraestrutura. Obrigado.